Informação ao vivo tem prioridade, faltam agora 20 para as 7. É o Paulo que está com a gente, quem está lá em Itajaí? É o Paulo Metlin, né? É o Paulo Metlin, o caso de duas motocicletas que foram apreendidas após se envolver num acidente com viaturas da guarda, lá em Balneário Camboriú. Paulo Metlin, ótimo início de noite, boa noite pra você de segunda-feira, início de semana, né? Ótimo início de semana e boa noite de segunda-feira. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, boa noite a você, ótima semana a todos nós. Isso mesmo, a guarda municipal de Balneário Camboriú fazia uma barreira de fiscalização na avenida Rodesino Pavan, que fica em frente à sede da GM, no bairro Estaleirinho, quando duas motocicletas, dois motociclistas, não obedeceram a ordem de parada dos guardas e cruzar. Só que nesse momento, que era por volta das três e meia da tarde, um deles resolveu voltar. É nesse momento que ele bate com a moto na viatura da guarda municipal. O homem de 25 anos foi levado à central de plantão policial lá da cidade e a moto dele encaminhada para um pátio, isso devido a algumas irregularidades. Já aquele outro motociclista, que também cruzou a barreira de fiscalização, foi encontrado logo à frente e a moto dele também foi direcionada a um pátio, viu, Zanotto? É, aqui em Florianópolis também nós tivemos aí na noite de sexta, sábado, fiscalizações da lei seca envolvendo o trabalho da guarda municipal. Paulo Metlin, mais alguma informação por hoje ou era isso? Hoje essas são as informações para aqui, viu, Zanotto? Valeu, muito obrigado, boa noite para ti e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.